E aí? Aqui é o Zangado e hoje o tio vai preparar vocês para o lançamento do filme do Deadpool que sai essa semana, refazendo aquele vídeo antigo com imagem e áudio sem tanta qualidade, trazendo muita, mas muita informação nerd extra. E também falar do jogo ao final de tudo. Prepara que hoje tem história, mas é uma história legal, bagarai. Então vídeo de análise, vamos ao nosso ritual, dá uma pausa nas sessões de auto amor, pega uma chimichanga com um suco de cebola que já vai estar bom demais, se acomoda, fica bem confortável e vem contigo. Já vou começar explicando o que é chimichanga, é tipo um burrito frito, que é uma comida mexicana, que tem vários tipos de recheios diferentes, carne, frango, queijo, etc. Mas porra Zangado, tá explicando isso pra quê? Porque é a comida preferida do Deadpool. Para um cara excêntrico, uma comida com nome excêntrico. Deadpool, tradução seria piscina morta, mas como se trata de um nome, a tradução não é necessária, ficaria Deadpool mesmo e ponto final. Ele se trata de um anti-herói, não se esqueçam disso. Deadpool não é um herói. Ele não segue nenhum tipo de conduta moral e nem sempre faz o bem. Ele mata criminosos, alguns com crueldade e sempre com a zoeira estampada na sua testa. É como se ele fosse um personagem ruê-ruê, cara, BR. The Zoeira Never End seria o seu legado de vida. Ele é um personagem pertencente ao universo Marvel, mas os direitos dos seus filmes estão restritos a Fox. Por isso, ele fez a sua primeira aparição no filme do Wolverine, onde o personagem foi apresentado de uma maneira pra lá de bizarra, não souberam apresentá-lo, muito menos explorá-lo, e busca sua redenção agora. Veremos. Ele foi criado em 1991, ou seja, o personagem tem apenas 25 anos de existência, e isso para o mundo dos quadrinhos, as HQs, comparando a outros personagens conhecidos pela massa nerd, ele ainda é um jovem gafanhoto. Muitas pessoas nem sequer ouviram falar do personagem até o hype do filme começar, que a propósito teve um marketing muito intenso e é muito engraçado, cara. Ele fazia parte do marketing promocional antes do lançamento do jogo. Os responsáveis pela criação do personagem foram Fabian e Cesar, nascido na Argentina, mas aos 4 anos de idade a sua família se mudou para Nova Jersey, nos Estados Unidos. Em 1985, ele entrou para a Marvel Comics como freelancer, escrevendo artigos para promover as HQs da Marvel. Seus artigos eram muito bons, e dois anos depois surgiu uma oportunidade de trabalhar como roteirista na série Psy Force da Marvel. A história girava em torno de um grupo de adolescentes, super-heróis, que possuíam poderes psíquicos. Existem 32 HQs e duraram 3 anos. Fabian teve a oportunidade de escrever o roteiro para Psy Force nº 9, e acabou agradando a maioria e foi contratado como um roteirista fixo. Em seguida, ele foi ganhando mais moral e passou a escrever histórias sobre os X-Men, Thor e os Vingadores. Em 1991, Fabian recebeu a função de escrever as últimas histórias para os Novos Mutantes, que seriam um spin-off do X-Men. Seu parceiro para esse trabalho foi o outro criador do Deadpool, Rob Liefeld. Agora, se você aí que tá me ouvindo é um amante de quadrinhos, é um estudioso da área, coleciona, etc. Quando ouviu o nome, Rob com certeza reagiu. Olha, Rob é considerado por muitos uma farsa, uma piada no mundo dos quadrinhos. E outros o defendem pela sua contribuição. É um assunto complicado, viu jovens? Não dá pra ser muito detalhista, porque eu tô correndo por um caminho até chegar finalmente na origem do Deadpool. Então eu vou ser breve. Rob é um cara de garra, que perseguiu os seus sonhos. Ele fez faculdade, fez vários cursos de desenho, trabalhou como entregador de pizza, até mesmo na construção civil pra poder pagar esses cursos. Tentando sempre e sempre melhorar a sua arte, ok? Haveria uma convenção de quadrinhos em São Francisco, e ele pediu para que seus tios o levassem. Ele estava determinado a mostrar esse trabalho a algum grande talento da Marvel ou da DC. No estande da DC, que foi a sua primeira opção, ele foi super bem tratado. Mas pediram para que ele melhorasse, e que aquele ainda não era o seu momento. Ele ficou muito decepcionado, muito magoado, e quase não teve coragem de ir até o estande da Marvel. Mas ele foi. A ferida já estava aberta mesmo, né? Lá, ele recebeu um modesto... ok. Vamos ver o que isso vai dar, vai? Com 19 anos, ele entrou pra Marvel, e seu primeiro trabalho seria fazer uma ilustração de 8 páginas para os Vingadores junto com o Pantera Negra, que a propósito, a gente viu que ele vai estar presente no filme do Capitão América 3 Guerra Civil, e vai estar lutando pelo lado do Homem de Ferro. Inclusive, em um dos trailers que saíram da Guerra Civil, a gente já pode ver ele fazendo umas coisas. E pelo jeito ele vai arregaçar. Vai pegar muitos fãs. Espera pra ver. Rob fez um trabalho, de arte, mas no final das contas não ficou bom e ele foi substituído. O seu primeiro trabalho publicado aconteceria no mesmo ano em Warlord número 131. Os anos se passaram e ele trabalhou como roteirista, como designer em algumas revistas do espetacular Homem-Aranha, assumiu o controle criativo em Os Novos Mutantes, que foi quando ele e Fabian trabalharam juntos pela primeira vez. Essa é a minha jam! Você não pode cantar. Eu sou louco. Eu sou louco por sentir. Tá zangado, mas onde que entra essa história aí de treta? Cadê? Então, jovens, é o seguinte. As habilidades de Rob na questão desenhar sempre foram questionadas. Vocês perceberam pela micro-história, que eu acabei de falar bem resumido aqui, que ele foi rejeitado e tal. E mais de uma vez. Só que assim, ele sempre se preocupou em investir na melhoria do seu traço. O seu traço do seu desenho. E eu acho isso algo a se respeitar, sabe? Porque todos nós temos defeitos. E a maioria de nós sabe exatamente quais eles são. E quando você tem a humildade de aceitá-los, de reconhecer que você não é perfeito, e buscar sempre melhorar, buscar sempre corrigir, isso é algo admirável. Porque a partir do momento que você para de buscar crescer e buscar evoluir, é o mesmo momento que a sua queda começa a acontecer. Então assim, depois que o Rob passou a ser um cara de respeito lá na Marvel, ele não seria mais rejeitado. E aí ele pensou, ele acreditou que poderia expor os desenhos dele. E ninguém ia falar nada. E eis que surgiu o Capitão América mais deformado que eu já vi na minha vida. Isso não é um Capitão América, cara. Isso tá mais pra Capitão América. Isso que ele copiou essa imagem de uma foto do Arnold Schwarzenegger naquela época em que ele era o cara mais musculoso do mundo, Miss Universo e tals. Muitas pessoas tentaram entender a anatomia da mente de Rob. Porque o Arnold na foto dele tá meio inclinado. Você pode ver os dois braços dele. Por isso que a gente vê o peitoral inteiro. Mas o Capitão América do Rob tá de perfil, cara. E uma teta tá em cima da outra. Que horror, velho. E sabe o que me deixa mais triste? É que ele deve ter pensado, né? Na época que ele fez isso daí, pra mostrar. Tipo, ele falou, nossa, velho, isso aqui ficou muito foda. Porque ele quis expor, cara. Deve ter sido, tipo, o auge dele, entendeu? Ele olhou, velho, me dei, me superei, hashtag melhor desenho ever. Piadas e mais piadas começaram a ser feitas, cara. Porque não era só os corpos masculinos desproporcionais que ele fazia. Ele não sabia desenhar corpo feminino também. Todas as mulheres são sempre vistas da mesma posição. Repara só. E aí? Tem algo muito errado com a coluna delas, velho. Então é por essas e outras que ele foi sendo ridicularizado. Eu acredito, certo, que ele deve ser respeitado como roteirista, designer e principalmente mente criativa. Também acho bacana ele saber das suas limitações. Ser desenhista realmente não é o forte dele. O mestre louva-a-deus, Stan Lee, já reconheceu que o cara contribuiu muito para o universo Marvel. Os desenhos dele são horríveis e tals. Mas esses erros não tem mais peso do que os seus acertos. É que tem pessoas que são tão negativas que só sabem olhar o lado ruim das pessoas. Eu nunca vou conseguir entender isso. Por que as pessoas são assim? Eu já falei para vocês. Quando vocês vão subindo na vida, subindo, ou seja, não só eu digo de ser famoso, na vida mesmo. Muitas pessoas aparecem para dar tapinha nas suas costas. Para falar que você é foda, que você é o cara. Mas muitas dessas pessoas teriam um prazer muito maior em te dar uma voadora nas costas, uma bicuda só para te ver cair. É estranho, eu sei, mas é assim que é. Em 1991, Rob e Fabian trabalharam juntos na edição número 91 de Os Novos Mutantes, onde nasceu Deadpool. Ele foi um personagem criado para tirar sarro de Deathstroke, ou Exterminador, da DC. Que a propósito, é um puta personagem massa que a DC não soube explorar direito. Só começaram a deixar o personagem mais em evidência quando ele foi o vilão na animação Jovens Titãs, Teen Titans. Depois, o inseriram nos jogos do Batman Arkham, e também agora na série de TV Arrow, que é focada no Arqueiro Verde, né? Nos vídeos especiais que eu fiz do Homem-Aranha, vocês se lembram que o começo da Marvel foi muito difícil. Eu contei a história da origem da Marvel, não só a história do Stan Lee. No início, a Marvel quase foi a falência, cara. Então existiram alguns personagens que foram, digamos assim, chupados da DC. Mas Deadpool não. Deadpool foi uma provocação direta. Não haviam grandes planos para ele. Não acreditavam que o personagem iria se popularizar tanto assim. Então, que a zoeira comece. Seu nome é Wade Wilson Winston, www. E o nome do Deathstroke é Slade Wilson. O look é semelhante, e ambos são mercenários. Mas como Deadpool é uma paródia, seu personagem foi para o lado do humor. Fazendo assim as coisas mais bizarras possíveis, acreditando que a qualquer momento, a Marvel mandaria deletar. Ou ele seria um personagem que apareceria e depois seria esquecido. E as coisas acabaram não seguindo desse jeito. O passado de Deadpool é contado de várias maneiras. Por ele ser um lunático e viver em um mundo de fantasias, quase nada do que ele diz condiz com a realidade. Às vezes ele tem relação sexual com um poste de luz tomando choque ali. E ele sai falando para todo mundo que pegou a tempestade dos X-Men. É. Deadpool fantasia muito com mulherada gostosa, muito mesmo, só que na maioria das vezes ele só está viajando na maionese. Mas parece que uma dessas versões sobre o seu passado foi contada mais de uma vez, e é essa que eu vou falar para vocês. Na sua infância ele teve uma mãe carinhosa, atenciosa, amorosa, mas que faleceu vítima de câncer, quando ele tinha aproximadamente uns 5 anos apenas. Seu pai era militar e com a perda da esposa depois de uma batalha dura durante o tratamento, batalha essa que foi perdida, ele se tornou um alcoólatra amargo que batia nele o tempo inteiro. Wade se tornou um adolescente rebelde, andando com gangues, usando drogas e cometendo pequenos crimes. Após a morte de seu pai em uma briga de bar, ele decidiu se tornar um mercenário. Mas ele só assassinava pessoas que ele julgava merecedoras. Wade era um cara transão, cheio dos romances múltiplos, e alguns anos depois ele descobriu que tinha câncer também. Com o trauma que ele vivenciou no tempo lá com a sua mãe, ele não quis lutar pela vida. Ele desistiu, afastou-se de todos aqueles que ele se importava, e pra ele não fazia sentido nenhum fazer um tratamento. Apenas esperando e aceitando a morte. Tenso, né? Mas existem mesmo pessoas que fazem isso. Um dia, uma organização de armas especiais ofereceu uma chance de cura rápida. Ele teria que aceitar participar do projeto como cobaia chamado Arma X. Eles implantaram o fator cura do Wolverine em seu corpo, e realmente o câncer foi curado. Mas a sua mente acabou ficando um tanto lesionada com surtos paranoicos e psicóticos. No começo, era um tanto quanto apenas. Ele então passou a fazer parte de uma organização secreta de mercenários ao lado de Slugov, Kane, Slayback, e gravem este nome, porque parece que ela vai aparecer no filme, Copycat, que é uma mutante do tipo metamorfa que se transforma em outras pessoas, como a mística dos X-Men. Copycat, quando era uma jovem adulta, trabalhou como uma prostituta. Foi quando ela acabou conhecendo o Wade e se apaixonaram intensamente. Durante uma das missões dessa equipe, deu uma treta e o Wade se viu forçado a matar Slayback. Assim, ele foi expulso do projeto Arma X, mas ele sabia demais. Ele não poderia simplesmente ir embora pela porta da frente. Ele foi enviado a um hospício, onde nesse local haviam dois psicopatas que torturavam e matavam os internos. Novamente, decorem esses nomes. Dr. Killer Bill e seu assistente, Ajax. Aleatoriamente, esses dois miseráveis escolhiam um paciente para participar de um jogo cruel e doentio chamado Deadpool. Onde inúmeros testes e torturas eram feitas, e ambos iam apostando se o paciente sobreviveria a mais um teste. O Wade tinha muita raça e aguentava as sessões de tortura, sem implorar, sem chorar, e nunca ninguém tinha ido tão longe nesse, entre aspas, jogo. Seu corpo foi ficando cada vez mais destruído, deformado, mais e mais e mais. Às vezes, ele desmaiava e chegava a entrar em estado de coma. Nessa novela de morre no morre, ele acabou conhecendo a morte, e adivinha? Ele se apaixona por ela. Cansados desse jogo, Ajax decide matar de vez o Wade, furando seu coração e deixando-o sangrar e agonizar até a morte. O Wade acaba entrando em estado de frenesi, de tanto ódio, e pela primeira vez, o fator cura é ativado pra valer, não apenas pra curar o câncer. E consegue regenerar o seu coração, mas o seu corpo, aquelas feridas externas, não. E ele fica deformado pra sempre. O Wade se recupera, se vinga de Ajax, e foge do laboratório e passa a se chamar Deadpool. Seu fator de cura consegue ser melhor que o do seu papai, ou, como ele mesmo chama, irmãozinho, que é o Wolverine. A propósito, a relação dos dois é pra lá, de hilária. Espíritos. Mas seu fator cura só perde para o do Hulk. Ah, zengado, perde pro do Hulk o meu pênis de tênis, velho. Deadpool perde a cabeça, ele perde o braço, ele regenera. Jovens, é o seguinte. Lembra que eu disse que ele se apaixonou pela morte? Pois é, a morte também acaba sendo seduzida por ele. E eventualmente eles se pegam. Só que a morte é a namorada do Thanos, que vai ser o último vilão, a última ameaça dos Vingadores, dos filmes. Pois é, esse mesmo. E quando Thanos desconfiou, ou descobriu as puladas de cerca, ele amaldiçoou Deadpool com a imortalidade. É por isso que ele é despedaçado e não morre. Daí o seu corpo regenera. Dessa forma ele nunca mais veria a sua amada, a morte. Sacaram? O fator cura que foi implantado em seu corpo, não reagiu muito bem. Toda vez que esse fator é ativado, a sua mente é um pouco deteriorada. Ele fica mais instável, mais lunático, mais paranoico e mais imprevisível. É como se Deadpool fosse uma bomba relógio. Porque todas as lutas dele praticamente, ele é ferido e ele ativa o fator cura. Então a sua mente vai ficando pior e pior e pior. Ele acaba vivendo no próprio mundo de fantasia e dificilmente consegue manter o foco em alguma coisa. Veja só um exemplo. Cable? Ei, man out of time. O que você está fazendo aqui? Não tem visto ele desde a rodada dos comics. Oh, eu amo reunions. Wade, eu preciso que você escuta bem. Eu tenho tempo de viajar do futuro para trazer você uma direita sobre... Oh, God, aqui ele vai de novo. Ele está aqui 10 segundos antes de começar a bora- com a direita sobre o futuro de nós com a direita sobre o futuro. Crap. Sinister has knocked out the X-Men by broadcasting... We may want to pay attention. This could explain a critical plot point. The survival of Earth entirely depends on... Which all hinges on you, Wade. Now here's the critical part. It's so boring. Make it stop. Ah, zangado, você esqueceu de citar que Deadpool também teletransporta. Sim, mas na sua origem era um mecanismo dado pelo arma-x que ficava na fivela do seu cinto. Hoje em dia mudaram a história dele. É uma habilidade que ele recebeu junto com a do Wolverine e misturaram o fator cura do Logan com o teleporte, com a habilidade de teleporte do John Reif e aplicaram nele. Deadpool fez aparições em várias HQs diferentes da Marvel, lutou contra e ao lado de vários heróis como o Homem-Aranha, por exemplo, que na época era o carro-chefe da Marvel. Pra mim ele sempre foi e sempre será esse carro-chefe, mesmo com todo o hype em cima do Homem de Ferro. E às vezes nessas histórias ele chamou atenção e outras vezes não. Dependeu muito da criatividade do roteirista em cada história. Desses tempos pra cá, a Marvel foi ligeira e descobriu que esse senso de humor modesto que o personagem tinha, se fosse ampliado pra completa baixaria, poderia agradar mais. Foi daí que ele começou a ter HQs próprias, cheias de mulheres sensuais dos corpos bonitos e exagerados, e algumas dessas mulheres são frutos, como eu falei, da imaginação de Deadpool. Fora que as suas HQs continham muita violência, eram cheias de piadas e mais piadas, e quanto mais besta e mais retardada a piada fosse, mais o personagem acabava crescendo. Foi quando Deadpool começou a quebrar a tal quarta parede. E o que é isso, zangado? No vídeo especial do Dragon Ball, naquele papo com Feliz e Yugi, quando o Feliz tava falando sobre o mangá Doctor Slump, criação do Akira, ele disse que no humor desse mangá, a quebra dessa parede acontecia com frequência. Tá, e o que significa? No teatro nós temos três paredes, a da esquerda, a da direita e a do fundo. A quarta parede, ela não existe, porque se ela existisse, o público não conseguiria enxergar a peça, certo? Isso vale pra filmes, séries, quadrinhos, animes e mangás, onde a quarta parede seria os nossos olhos ou a lente da câmera. Uma parede imaginária que separa a história e personagens do público. Quando algum personagem sai dessa zona de história e olha para o público diretamente e conversa com eles, ele está trazendo as pessoas pra dentro da história. Ele tá quebrando essa divisória, ele tá quebrando essa quarta parede. Existem vários níveis de quebra de quarta parede, como um personagem de história em quadrinhos, pegar um ponto de exclamação da onomatopeia que tá ali e golpear o outro. Ou olhar pra câmera e conversar com o leitor, conversar com o telespectador. Ou até mesmo fazer referências. No trailer do filme do Deadpool, quando ele tá sendo levado pra fazer o experimento, ele diz, por favor, só não coloquem uma roupa verde em mim. Ou mesmo no pôster do filme. É algo suave, mas que nós entendemos que é uma trollada. Pelo fato do Ryan Reynolds, o ator que interpreta o Deadpool, ter sido o Lanterna Verde, filme que foi um fracasso. É uma referência que a gente entende. Deadpool não quebra a quarta parede, ele explode essa parede. É como se ele trouxesse a loucura dele pra dentro das histórias. No jogo, ele faz isso direto, inclusive na batalha final. Essa quebra da quarta parede é divertida, mas ela é algo que tem que se tomar muito cuidado, porque se ultrapassar o bom senso, se beirar muito ridículo e exagerar no uso dela, o público vai detestar e acreditar que o personagem tá previsível. É como quando alguém diz, ah, se Deadpool lutar contra qualquer personagem do mundo, ele vai quebrar a quarta parede e vai vencer. Não é assim que funciona. Tudo isso depende se aquela história cabe esse tipo de coisa. Por exemplo, se tiver uma história séria da Marvel, que tem alguma coisa a ver com a trama principal, vocês podem ter certeza que não vai rolar isso daí. Agora, se for uma história paralela, que não interfere, blá blá blá, aí, filhote, espera a maior loucura do universo. Vai ser tubarão dançando funk com Deadpool pelado, com um unicórnio atrás tocando bateria, entendeu? E o inimigo ainda vai morrer depois disso. Além das aparições em filmes, como eu já falei, do Wolverine, que eu não gostei nem um pouquinho, ele também deu as caras no jogo do Marvel vs. Capcom 3, fazendo dupla com nada mais, nada menos do que com o Dante, do Devil May Cry. Deadpool, de tanto usar o fator cura, ele escuta vozes em sua mente, ele tem conversas com essas vozes, ele discute com essas vozes. Deadpool tem medo de vaca, é sério, ele tem medo de vaca, e ele faz sessões de auto-amor constantes, sonhando em pegar a Psylocke. E beleza, isso foi um resumão de toda a origem do Deadpool. Na descrição desse vídeo tem um link com várias HQs do cara, pra serem lidas online ou via download. Tem muitas mesmo, quem tiver interesse, é só ler lá depois. E agora vocês têm uma base muito boa pra poder assistir o filme e julgar melhor. E agora, vamos lá para o jogo. Deadpool é um game exclusivamente single player, com visão em terceira pessoa, de generação e aventura, com elementos hack and slash, desenvolvido pela Raimun Studios, e distribuído pela Activision, lançado em junho de 2013. E vamos lá, começando pelo enredo. Jovens não tem, quer dizer, até tem, mas nem o Deadpool sabe a história do jogo. Porque na intro ele recebe um script, daí ele sai rasurando tudo. Durante as cutscenes, quando ele encontra o Cable, o Wolverine, a Psylocke, a Vampira, o Sinistro, onde a história deveria ser contada pra gente, o que tá acontecendo, o Deadpool com a sua total concentração, fica viajando, e a gente fica dando risada, e ninguém entende nada, e as coisas vão acontecendo. A história é, você tem que vencer o Sinistro, porque ele é um menino mau, e tá fazendo coisas más. E é isso, velho. A campanha gira em torno de 6 a 7 horas de duração, lembrando que tem mais de uma hora de cutscene, então de gameplay mesmo, é bem menos que isso. E como o jogo funciona? Também é simples, você é capaz de andar, correr, pular, dar pulo duplo, esquartejar, e atirar em inimigos. Matando inimigos, ganhamos XP, encontramos itens que são moedas do jogo, pra destravar novas habilidades, e armas para o Deadpool, ele anda com armas brancas, no estilo ninja, armas de fogo, e também podemos ir alternando, durante o nosso gameplay. Todos os tipos de armas, nós podemos ir dando upgrades, aumentando o dano, velocidade, destravando novas sequências, e também fazendo upgrades, no próprio Deadpool, aumentando a velocidade, do seu fator de cura, aumentando sua barra de HP, enfim. Coisas que já estamos, cansados de saber, né? O próprio Deadpool fala isso, nossa, que gameplay mais clichê. Pois é. O visual do fator cura do jogo, é ótimo, quando o Deadpool vai sofrendo dano, vai ficando bem destruído mesmo, você vê os ossos dele, e depois vai vendo ele se regenerar. É bem inspirado no jogo do Wolverine, que é um jogo bem legal, por sinal. Fiz vídeo nos meus tempos de câmera, mas esses vídeos não existem mais. Às vezes, nas cutscenes, aparecem oportunidades, pra se apertar o botão. Existem dois casos. Quando aparece um personagem novo, numa cutscene, tipo a Vampira, se você apertar o botão que diz quem é essa gostosa, vai aparecer uma breve apresentação dessa personagem, contando suas histórias em HQs. Em outros momentos, apertar o botão, é pra situações hilárias, ficarem ainda mais hilárias. O jogo faz referência a vários outros games, como Super Mario, antigos RPGs, e nesses momentos, a visão e o gameplay muda completamente. É só pra você rir, e rir muito. Com o fato de existir pulo duplo, ele manda a física à merda, né? Uma das vozes, o Deadpool até fala, nossa, o que é isso? Pulo duplo? Deadpool já responde, my game, my rules. Tipo, meu jogo, minhas regras. E se caso você erre um salto, Deadpool se teleporta pra cima, você não morre. Existe também a possibilidade de matar um inimigo no modo stealth, mas, você é perfeitamente capaz de arregaçar os inimigos de frente mesmo. A ambientação é simples pra caramba, não é muito rica em detalhes. Uma coisa chata é que não tem destruição do cenário, nem mesmo uma cadeira se quebra. É um formato bem ultrapassado por sinal mesmo pra época. E as fases são totalmente lineares também. O gráfico nos consoles era bacaninha, na verdade era bem melhor do que eu esperava pelos trailers. No PC, o gráfico poderia ser considerado bom. A trilha sonora é excepcional, era rock, rock e rock do bom. Os controles são simples e respondem bem, no modo batalha. Já em modo tiroteio, eles são lentos e imprecisos. Leva um tempinho pra você acostumar. A dificuldade é quase nula, o jogo é muito fácil. Uma coisa que é bem legal, é que o Deadpool não para de falar. O tempo todo ele interage com a gente. Como eu falei, ele não quebra a quarta parede, ele faz sexo com a quarta parede. Player pra lá, player pra cá. Se caso você estiver apanhando de algum inimigo, ele vai falar, pô jogador, usa o teleporte cara, existe o teleporte. E caso você esteja arregaçando todo mundo, ele tem piada pronta pra humilhar os adversários. A dublagem é ótima, escolheram o Nolan North pra dublar o Deadpool. Já falei tantas vezes desse cara em tantos vídeos, né? Ele mesmo é o dublador do Drake, do Uncharted. A inteligência artificial é medíocre, eu vi um inimigo dar cover em um cano, que tava a 30 centímetros do chão. Eles não tem tática nenhuma, eles só vão andando em linha reta mesmo. A movimentação dos inimigos é meio estranha, é um pouco travada, robótica. Do Deadpool já é mais fluida, bem feita. Deadpool, jovens, é um jogo simples. Até demais. É fácil, é curto, mas é um dos jogos mais engraçados que eu tive o prazer de jogar. Eu não ri nesse jogo, eu dei gargalhada. Se o filme conseguir ser 30% engraçado, igual esse jogo é, eu já fico satisfeito. O maior problema desse jogo é o fato dele não ter legenda em português, então quem não sabe, vai perder totalmente a graça. E na época que ele foi lançado, era o preço. Enquanto um The Last of Us e um Gears of War 3 eram vendidos a 150 reais, Deadpool era vendido a 179, não tinha lógica isso. E até hoje mesmo, a versão remasterizada dele tá saindo a 230 reais. Não tem como, cara. Não vale isso. Talvez nesse hype pelo filme, fique mais barato o jogo, tenha uma promoção. Ou pior, fique mais caro. Eu só recomendo a vocês esse jogo se o preço dele for bem menor. Então sejam pacientes e bom filme. Não vou me despedir hoje no vídeo, deixar o próprio Deadpool fazer isso. Beleza então, valeu, falou e até... até mais.